Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre, tudo bom com vocês? Ali aqui, se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, já deixe aí seu like de apoio e vamos aqui pra um vídeo muito massa, lembrando que a nossa live de hoje vai ser programada pra amanhã, às 10 horas da noite, tem um compromisso logo mais, não vou poder fazer a live, mas nem por isso vou deixar vocês aí sem conteúdo aqui no canal. Então, bora pra esse vídeo aqui que tá massa, certo galera? Olha que interessante que é a Terra plana, certo? A nossa ciência, ela não para, ela não para, certo? Então, por exemplo, o que mantém as coisas no chão, na Terra plana, já que a gravidade no modelo real, a gente sabe que a gravidade não existe, então, já que não existe a gravidade no modelo real na Terra plana, o que mantém as coisas ao solo? Para vocês terem uma ideia, a densidade, galera, ela é muito mais, muito mais complexa do que a teoria da gravidade, certo? Tem vídeos aqui no canal que até hoje não refutaram, certo? Sobre densidade, né? Então, a gente sabe que objetos mais densos ficam ao solo e objetos menos densos que o ar, obviamente, vão flutuar, né? Beleza, mas tem vetor força, tem uma série de cálculos aí que se a gente for aqui fazer um vídeo, vai levar horas explicando, né? Mas, vem outras explicações também, né? A ciência da Terra plana, como eu falei, ela não para, certo? Até nós tivermos 100% de certeza de algo, a gente vai continuar pesquisando, a gente vai continuar estudando e trazendo aqui temas para vocês aqui darem uma analisada conosco, né? Não é que nem a ciência do globo. A ciência do globo acabou, acabou. Eles bateram o pezinho lá, é gravidade, 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 já era para eles. Já era para eles, não tem mais o que pesquisar sobre gravidade, sobre a queda dos corpos, né? Já era, terminou para eles a ciência. Para nós, não, né? Então, a gente sabe que é uma grande falácia a gravidade, então, nós temos que explicar como que os objetos caem na Terra plana, certo? Explicação da densidade, meus amigos, é perfeita, certo? Mas eu vou trazer uma outra explicação ainda para vocês aqui. Olha que interessante, vocês vão entender aqui onde eu quero chegar. Olha que interessante, aqui nós temos um alto-falante emitindo ondas sonoras, certo? E essas ondas sonoras vão manter objetos, aqui temos uma gota d'água flutuando. Olha que interessante isso. Só aqui já quebra a gravidade, né? Porque uma onda sonora é mais forte que a gravidade, né? Então, só aqui já destrói a teoria da gravidade, né? Então, nós temos aqui uma onda sonora sendo propagada pelo alto-falante e consegue manter no ar esses objetos, né? No caso, pode ser outro objeto aí, pode ser uma bolinha, uma esferinha. Aqui está usando uma gota d'água. Muito interessante, né? Cientistas, cientistas, desculpe, driblam interferência e conseguem levitar objetos sobre ondas sonoras. Olha só, tá? Aqui temos outro aparelho desses, né? Você vê que tem duas meias cúpulas aqui, né? Então, emitindo aí onda sonora, mantendo ali uma gotinha de água suspensa no ar. Aqui já tem uma esferinha de plástico, creio eu, né? Com uma meia cúpula cheia de alto-falantes aqui, né? Vários micro-falantes, na verdade, né? Emitindo essas ondas sonoras e o objeto fica no ar, cara. Fica suspenso no ar. Vocês já vão entender onde eu quero chegar, certo? Aqui outro modelo, olha que interessante, né? E agora, olha só, galera. Vocês sabiam que existem diversos sons que o nosso ouvido, nem o ouvido dos animais, conseguem ouvir? Exatamente. Eles são conhecidos como infra-sons. Os sons abaixo de 20 Hz, né? Não sensibilizam o ouvido e são denominados de infra-sons. Então, assim, galera, nós e os animais, nós temos a capacidade de ouvir algumas ondas sonoras. Mas outros tipos, outros tipos de ondas sonoras, vocês viram ali que são bastante poderosas, né? Inclusive conseguem levitar objetos. A gente não tem a capacidade de ouvir, né? Galera, tem coisas que a gente nota que, pô, é só Deus mesmo, né? Então, assim, aqui tem outro também, citados na literatura inglesa, né? Como Skyquicks, né? A balas no céu, terremotos no céu. Isso aqui eu só tô mostrando pra vocês verem que tem sons no céu, certo? Que até hoje a ciência não explica, né? Sons, sons no céu aí, que até hoje a ciência não explica, né? Mas gravem isso, existem sons, né? Denominados como infra-sons, que tem a força, né? Dependendo da sua frequência, de levitar objetos. Beleza? Beleza. Agora vamos aqui pra umas imagens. Olha só. Certo? Imagine o seguinte, tá? Se, então, eu emitir, ligar esse alto-falante aqui, certo? Ligar esse alto-falante aqui com uma frequência inaudível pra nós aí, ele vai conseguir erguer um objeto. Beleza? Vai conseguir erguer um objeto. E ao contrário, meus amigos? E ao contrário? Ele empurraria o objeto pra baixo? Empurraria, né? Manteria essas ondas sonoras, esses infra-sons, manteriam o objeto preso ao solo, correto? E se existisse no céu, assim como o desenho desse alto-falante, né? A gente nota que é uma meia abóboda aqui, né? Uma meia cúpula. Se existisse no céu um objeto, uma estrutura gigantesca, mantendo, emitindo também, sons que a gente não consegue ouvir. Será que ela manteria objetos presos ao solo? Né? Imagine. Né? Será? Será que o domo, galera, né? É especulação aqui minha, mas é bom pra gente pensar um pouco fora da caixa. Será que o domo, ele não emite sons numa frequência que a gente não consegue ouvir? Infra-sons? E essa é a causa dos objetos ficarem ao solo? Objetos mais densos aí? Será que não é isso? Né? Porque a gente sabe que pode acontecer, né? Pode acontecer aí, né? Objetos serem levantados por ondas sonoras. Mas e ao contrário? E ao contrário, né? Sons vindos de cima, empurrando objetos pra baixo. Pois é, meus amigos, né? Bom, a gente vai continuar pesquisando, certo? Eu achei bem interessante, né? A gente sabe que a gravidade é uma falácia. Não puxa nem uma gota de orvalho de uma folhinha aí. Cadê a gravidade nesse momento aqui, né? Que é do interior aí, até na cidade grande. De manhã cedo você vai ver ali nas suas plantinhas que o orvalho tá ali preso. Cadê a gravidade que não puxa, né? Então, né, meus amigos, né? Esse vídeo, galera, é pra mostrar o seguinte, tá? A ciência da Terra Plana, ela não para. A gente vai continuar pesquisando até um dia a gente achar a resposta, né? Então, fica aí esse pensamento. Será que o domo, ele não faz barulho nenhum? Ou faz algum tipo de som, né? Ele emite um som que é inaudível aos seres humanos, né? Porque senão incomodaria muito nós. Deus sabe o que faz, né? E esses infra-sons, ao contrário ali das caixinhas de som que conseguem levitar, esse som vindo de cima do domo, mantém os objetos presos ao solo. Seria uma perfeição divina, né? Pois é, nós vivemos num reino criado por Deus, um reino divino, né? Pois é, né? Mas, fica aí esse pensamento pra vocês, certo? Lembrando que a densidade, ela explica muita coisa. Certo, meus amigos? E a gravidade é uma falácia, certo? Então, me diz aí nos comentários o que você acha, certo? Então, a gente vai ficando por aqui, lembrando, amanhã, 10 horas da noite. Super live sobre vulcões aqui no canal. Fiquem todos com Deus, um ótimo fim de semana e até amanhã, meus queridos. Valeu!